Vamos precisar de isopor que serve para fazer bolo fake e EVA na cor vermelha. Com o próprio isopor de molde, marquei no EVA e depois cortei. Para as laterais, vocês vão precisar medir o tamanho e cortar a metade dele. Já com o EVA azul, eu cortei uma tira do mesmo tamanho que eu cortei a tira vermelha. Fiz algumas estrelas no EVA branco, vou deixar o molde lá no blog e colei em volta de toda a nossa bandeja. Cole uma fita dourada ou amarela na junção dos dois EVA. Com o isopor em tubo, eu vou fazer as perninhas da minha bandeja. Mas vocês também podem usar aquele rolo de papel toalha que eu mostrei na bandeja do Mickey. Encapei os três tubinhos de isopor para dar um acabamento bem bonitinho de azul. E depois eu colei a botinha da Mulher Maravilha que eu vou deixar o molde lá no blog para vocês também pegarem, tá bom? E depois eu vou deixar o molde lá no blog. E depois eu vou deixar o molde lá no blog. E depois eu vou deixar o molde lá no blog. E depois eu vou deixar o molde lá no blog. E depois eu vou deixar o molde lá no blog. E depois eu vou deixar o molde lá no blog. E depois eu vou deixar o molde lá no blog. E depois eu vou deixar o molde lá no blog. E depois eu vou deixar o molde lá no blog. E depois eu vou deixar o molde lá no blog.